MESSAGEM DO DIA CERVO FM MESSAGEM DO DIA Muito bom dia, bom dia pra você que mais uma vez nos encontra aqui na nossa mensagem do dia que começa agora. Quantas vezes, quantas vezes você tentou fazer parte de algum lugar mesmo sentindo que lá não era onde estaria a sua paz, onde você ficaria em paz? É a famosa forçação de barra, né? Quantas vezes, por ego, por orgulho ferido, pela própria teimosia, tentamos permanecer onde não nos cabe, em lugares que não nos pertencem e que não verdadeiramente não nos acolhe. Quantas vezes e quantas vezes você tentou se manter em relacionamentos que não tinham espaço para que seu coração pulsasse tranquilo? Quantas vezes você quis a aprovação de alguém que nem fazia questão de te enxergar? Quantas vezes você teimou em até ir contra os seus princípios apenas para ser acolhido? Permaneceu em um lugar, um trabalho, onde à sua volta muitas coisas que orbitavam não concordavam, não fazia parte do que você acredita ou dos seus princípios? Muitos de nós passamos a vida tentando se encaixar, tentando fazer parte de algo muito diferente do que realmente nós somos, do que realmente nós desejamos, tentando provar a todo custo que merecemos receber o mínimo. A gente se despedaça muitas vezes nessa vida tentando permanecer onde não nos cabe, isso é uma verdade, mas de nada adianta insistir e cada vez que você forçar a estar onde não faz parte, você vai se distanciar de um pedaço enorme de si mesmo. Você se sente perdido, vazio e triste, porque também quer que façam questão que você esteja ali e isso não acontece. Eu sei bem o que é se sentir assim, porque você deseja que as relações sejam leves, mas depois de um tempo você também poderá entender assim como eu que fazer parte vai muito além do que tentar se encaixar, do que se deixar em pedacinhos só para ter o ateto de alguém, isso não vale a pena. Fazer parte de verdade não é quando os outros nos aceitam, mas quando temos maturidade e também a delicadeza para nos aceitarmos. É quando já não queremos nos enxergar pelos olhos dos outros, então deixemos que nos olhemos com sinceridade e percebamos que quem fizer questão da nossa companhia também vai nos acolher mesmo com os nossos defeitos. A gente, todos nós, ninguém, ninguém precisa se despedaçar para fazer parte da vida dos outros, porque quem for para ficar não tira nada de nós, quem for para ficar chega para nos fazer transbordar. Então, que no dia de hoje estejamos prontos, bem acompanhados para nos transbordarmos em alegria, em bons afetos, amores e afetos verdadeiros. É o que nós, da mensagem do dia, verdadeiramente desejamos a cada um dos nossos ouvintes. Nós, da mensagem do dia, desejamos que o seu dia seja positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM 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 Zegu FM